Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Quero dar as boas-vindas a todas, a todos e a todos que estão aqui para a nossa audiência pública para realizarmos em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela Comissão de Segurança Alimentar, pela Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria e a Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Economia Solidária. Essa audiência pública que tem como tema Mulheres como Agentes Populares da Soberania e Segurança Alimentar, Agricultoras, Pescadoras e Mulheres da Economia Solidária. Então, sejam muitas bem-vindas e bem-vindos. Quero convidar aqui para fazer, integrar a nossa mesa aqui do plenário, mais uma vez, dizendo para vocês serem bem-vindos e bem-vindas especialmente a essa que é a Casa do Povo, que é a Casa das Mulheres, que é a Casa onde nós devemos pautar, debater sobre esse tema da segurança e da soberania alimentar, tendo principalmente as mulheres como agentes principais da produção de alimentos, da produção de alimentos saudáveis para todas e tendo as mulheres como agentes principais de garantias da segurança e da soberania alimentar. Então, nós conversamos, organizamos, articulamos de fazer conjuntamente essa audiência pública, dado a importância desse tema e dado a importância também de, no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, nós temos o mapa da fome tão forte. Então, para compor aqui a mesa com os organizadores, os parlamentares que organizam, mas também com os responsáveis que foram convocados, convidados para fazer parte dessa audiência pública e, assim, contribuir com informações, com o debate e, especialmente, com construções, ou seja, com questões concretas daquilo que é possível de nós construirmos. A deputada Renata está no trânsito e sugeriu que nós fôssemos, dando início aqui à nossa audiência, visto o andar do horário e visto também que hoje nós temos várias atividades sendo realizadas aqui na Assembleia Legislativa, onde alguns dos nossos parlamentares que estarão aqui também deverão participar de outras atividades. E temos também um ato público acontecendo nesse momento, também aí com várias mulheres, com vários representantes dos movimentos sociais, que é um ato importante contra o PL 709, que é o PL que criminaliza todas as pessoas que fazem a luta pela terra, pela moradia. Então, nesse meio também estão colocados principalmente o papel que as mulheres têm. Bom, então, para nós darmos início, quero convidar o deputado Flávio Serafini, que é também o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Economia Solidária, para vir aqui e fazer parte aqui desse processo junto conosco. E já chegou aqui a casa, vou, te passo já a palavra, então, deputada, querida deputada Renata Souza, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, uma das comissões também organizadoras dessa audiência pública. também vou concluir de compor a mesa aqui, de imediato passo a palavra, então, à presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Renata Souza. Quero convidar também, com muita alegria, a senhora Bernadette Montesano, a Berna, que é da Rede Carioca de Agricultura Urbana e da AFA, da Associação de Agricultores da Feira Agroecológica de Campo Grande, processadores de alimentos, artesãos e amigos. Seja bem-vinda, Berna. Também convidar a senhora Salete Feliciano da Silva, que é representante da Associação Mar das Marisqueiras. Muito importante ter aqui a representante também da Associação das Marisqueiras Pescadoras, enfim, que é muito importante. Também convidar a senhora Cristiane Mendonça, que é da EMATER. Também a EMATER faz um trabalho muito importante nos 92 municípios do nosso Estado. Convidar também a senhora Marcele Porto, que é da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher. E convidar também a senhora Luciana Ferreira de Almeida, que é superintendente da Superintendência de Planejamento Estratégico, a SUPSEPLAG. Então, seja bem-vinda também. E passo, então, aqui a palavra à introdução e à organização da nossa audiência pública a deputada Renata Souza, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Bom dia, gente. É porque os ritos aqui na casa é o seguinte, a Marina repassou aqui a presidência, porque tem um rito dos temas. Então, a Comissão da Mulher pede a comissão, as outras comissões vão se unindo. E Marina, que é a presidenta da Comissão de Segurança Alimentar, faz esse rito de troca. E o Flávio, que está aí na frente também da agroecologia. Então, temos aqui ritos na Assembleia Legislativa. E Marina fez esse rito. Quero agradecer à minha companheira Marina, do MST, por ter aberto os trabalhos. Nós estávamos ali no engarrafamento terrível. O Flávio também pegou o engarrafamento. Então, para garantir o horário dessa audiência pública, que vai discutir as mulheres como agentes populares de soberania e segurança alimentar, agricultoras, pescadoras e mulheres da economia solidária. Um tema superimportante. E hoje, presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu não tenho dúvida da importância da Comissão de Segurança Alimentar, presidida pela deputada Marina do MST, da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria, que nós coordenamos aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Economia Solidária, pautada pelo deputado Flávio Serafini. Então, o que nos traz aqui hoje é a realidade que, para muitas mulheres, sequer são citadas. Então, por isso, fazer uma audiência pública como essa, porque, segundo o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, revelou que, entre o final de novembro de 2019 e abril de 2022, período de um ano e quatro meses, 14 milhões de pessoas passaram a conviver com a situação de fome no Brasil. A pandemia de Covid-19 foi um forte agravante para essa situação, contudo, é necessário entender que a fome apresenta raízes profundas na história brasileira. É importante a gente sempre lembrar que a fome é um projeto político de manutenção do poder e que, portanto, a fome também é construída. Não dá para a gente pensar que, em um país como o nosso, um país recordista em produção de proteína animal, claro, guardadas aí os nossos vegetarianos, mas é um país que alimenta outros países, como a Europa, como os próprios Estados Unidos, como a China, e como não está alimentando o seu próprio país. Então, isso demonstra o quanto a fome é um projeto político de poder quando a gente vê que, nesse país, temos 218 milhões de cabeças de boi quando a gente tem cerca de 213 milhões de população. Então, tem mais de uma cabeça de boi para cada uma pessoa no nosso país e, ainda assim, vivemos com essa situação de fome e agravamento da miséria e da pobreza. No Rio de Janeiro, o inquérito sobre segurança alimentar no município, o mapa da fome da cidade do Rio de Janeiro, apontou que, pelo menos, 489 mil, ou seja, cerca de 500 mil pessoas, passam fome na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um dado alemante porque demonstra que são cerca de 2 milhões de cariocas, 2 milhões de cariocas que convivem com algum grau de insegurança alimentar. Quando a gente coloca para o Estado do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que 10% dos famintos do Brasil estão exatamente no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas nessa situação desumana. A fome, e é importante sempre dizer, se a fome tivesse um perfil, ela perfilaria uma mulher negra, pobre da favela e da periferia. Então, não à toa, os dados também mostram que a fome é maior nos lares chefiados por mulheres negras. em 9,5% desses domicílios no Rio de Janeiro. Quando o estudo faz análise por gênero, 8,3% das famílias comandadas por mulheres também não têm o que comer. Esse quadro reforça o que as organizações das Nações Unidas, a ONU, já diagnosticaram. Mulheres e meninas têm um papel essencial nos sistemas alimentares, por serem as mulheres que compõem mais de 40% da força de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento. No entanto, chegam a 20% o número de mulheres proprietárias de áreas de plantação. Ou seja, as mulheres responsáveis por essa mesma agricultura familiar, por essa lógica agroecológica, elas não são as detentoras dessas mesmas terras. Além disso, para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a igualdade de gênero pode promover a diminuição da insegurança alimentar de 45 milhões de pessoas. O relatório comenta que diminuir essa desigualdade pode aumentar a produção dos sistemas agroalimentares. Isso acontece entre diversos motivos, pelo fato das mulheres ganharem menos que os homens pelo mesmo tipo de trabalho. É importante lembrar que só no ano passado que a gente teve a equiparação salarial entre homens e mulheres no nosso país. Inclusive, tem muitas empresas entrando na justiça contra essa equiparação salarial, ou seja, mulheres que devem passar a receber o mesmo que os homens, que desenvolvem as mesmas funções. Ou seja, qual é o argumento, qual é a narrativa que se constrói para as mulheres receberem menos do que os homens ocupando as mesmas funções? É óbvio que se trata de machismo, de misoginia, de uma sociedade patriarcal que não reconhece as mulheres nos seus lugares de equilíbrio social. Se a gente tem uma democracia, e essa democracia temos cerca de 53% de mulheres, aonde estão essas mulheres no mercado de trabalho também? Então, esse é um dos temas importantes quando a gente olha as desigualdades de gênero no nosso país. Então, além desse contexto, o relatório comenta que diminuir essa desigualdade pode aumentar a produção dos sistemas agroalimentares. Isso acontece entre diversos motivos, pelo fato de que as mulheres, obviamente, ganham menos do que os homens. Obviamente não, não deveria ser óbvio. Mas, quando a gente tem o presidente da República e todo o trabalho do movimento de mulheres no Brasil para equiparar aos salários dos homens, a gente ainda enfrenta esse abismo nas políticas públicas, inclusive. Não só isso, também a gente vai ver as desigualdades com relação às creches integrais, com relação aos direitos dessas crianças que ainda estão sob cuidados específicos apenas da mãe. Então, quando a gente fala da economia do cuidado, esse foi um dos debates que nós trouxemos pela Comissão da Mulher, também tratamos toda essa questão sobre esse trabalho que não é remunerado e não é reconhecido na nossa sociedade, mas é um trabalho de reprodução social, de reprodução do cotidiano, e que essas mulheres não são contempladas e não vistas nesse processo. Então, nesse contexto de insuficiências de políticas públicas, as mulheres são as maiores impactadas. Elas também desempenham o papel de protagonistas no enfrentamento dessa realidade. A gente vai ver que muitas líderes, inclusive nos movimentos sociais, no próprio MST, no MTST, brigadas populares, enfim, em vários movimentos de luta pela terra, luta pela moradia, você vai ver que são as mulheres as principais líderes das lutas. São elas também que, coletivamente, apresentam as experiências, desculpa, de uma realidade de solidariedade para a promoção da soberania alimentar, seja na arrecadação e doações de cestas básicas, na geração de renda através da economia solidária, assim como na organização de cozinhas comunitárias. É por isso que convidamos aqui autoridades públicas e organizações da sociedade civil que atuam no tema para pensarmos coletivamente alternativas e políticas públicas de enfrentamento a essa realidade apresentada. Não à toa também dizer o papel das cozinhas solidárias nesse processo é fundamental e importante, trazendo também essa relação com a agroecologia, com a produção dos pequenos agricultores e também da agricultura familiar na produção desses alimentos nas cozinhas solidárias. Então, esse é um projeto, inclusive, nós temos que estar acompanhados muito forte aqui na Assembleia Legislativa, um projeto que espelha o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, que foi aportado 30 milhões de recursos pelo governo federal e que hoje, no estado do Rio de Janeiro, a partir do edital que foi lançado no governo federal, a gente viu que ainda tem muitos desafios para que todas as cozinhas solidárias acessem esse recurso. Então, nós, por óbvio, já sabemos que prioridade política é orçamento, é dinheiro destinado para aquela determinada política e que, obviamente, 30 milhões não vai gerir toda uma situação no Brasil inteiro. Só para vocês verem uma comparação, nós, aqui na Assembleia Legislativa, conseguimos 20 milhões de doação para um programa de enfrentamento à COVID dentro das favelas e periferias, que garantiu ali pelo menos 146 favelas num projeto pioneiro da Fiocruz. Então, nós, aqui na Assembleia Legislativa, destinamos 20 milhões para esse projeto que é só para o Rio de Janeiro. Você imagina ter 30 milhões para o Brasil inteiro. Então, nós precisamos também continuar na luta para que esse recurso aumente, para que nós garantamos que esse recurso chegue na ponta, chegue em quem está fazendo a possibilidade de superação da fome desses espaços. Então, abro aqui com essas considerações à nossa audiência pública, já agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença da mesa, e passe imediatamente a fala à senhora Bernadette, para que possa tecer as suas considerações. Não sei se o Flávio faz a fala agora, como é que está o seu horário? Ah, então, Bernadette, vamos... Pode ser? Então, o Flávio gostaria de fazer as suas considerações iniciais também. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar participando dessa audiência pública aqui com vocês. A gente está presidindo atualmente a Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Economia Solidária. E, num dos nossos encontros, onde a gente debatia o papel das mulheres na economia solidária, mulheres potentes como a Salete, como a Jandira, reivindicaram essa necessidade de a gente aprofundar essa discussão, porque a gente sabe como, tanto na agricultura quanto na pesca, as estruturas do patriarcado ainda reproduzem uma série de desigualdades que a gente precisa enfrentar. A gente olha para a estrutura da propriedade rural no Brasil, a gente vê que, segundo a Oxfam, 80% das propriedades estão na mão dos homens. Mas, quando a gente olha para as pequenas propriedades, aquelas com menos de um hectare, as mulheres já correspondem a 30% de quem está à frente. Ou seja, onde há grande propriedade, onde há desigualdade, a gente tem um poder masculino à frente. Onde a gente tem um processo de democratização do acesso, o protagonismo feminino cresce. Assim como crescem os diferentes papéis que as mulheres desempenham em todo o processo produtivo. Hoje, quando a gente olha para universidades, como de agronomia, como de veterinária, universidades que são muito voltadas para o trabalho rural também, a gente vê que, em boa parte dos cursos, a maioria dos estudantes já é de mulheres. 2015 a 2020, nos cursos de agronomia, por exemplo, saltou de 20% a presença feminina para mais de 50%. Nas universidades veterinárias do Estado do Rio de Janeiro, já são quase dois terços dos alunos mulheres. Mas a concentração da propriedade e do poder continua nas mãos masculinas. E quando a gente olha para a realidade dos trabalhadores rurais, infelizmente, a gente vê que essas desigualdades se reproduzem de uma forma muito cruel. Assim como o trabalho doméstico, durante muitas vezes, e historicamente não foi reconhecido como parte fundamental do trabalho social necessário para a vida, quando a gente olha para o trabalho na pesca e na agricultura, muitas vezes as tarefas historicamente desenvolvidas pelos homens foram as mais valorizadas e aquelas que primeiro garantiram direitos sociais. Mesmo quando esses direitos vieram tardiamente, demoraram para ser reconhecidos, vieram primeiro para os homens. E a gente precisa debater e buscar mecanismos de alterar essa realidade. Quando a gente tem a prioridade da mulher para receber o lote de reforma agrária, a gente está caminhando no sentido de enfraquecer essa estrutura da desigualdade patriarcal. Quando a gente amplia o reconhecimento da atividade pesqueira, não só para o homem que está no barco, majoritariamente homens, embora muitas mulheres também estejam lá, mas reconhece a marisqueira que está catando o marisco, as mulheres que estão envolvidas no processo de pré e de pós-pesca, você está enfrentando essa estrutura da desigualdade do patriarcado. Quando você reconhece a pluriatividade como uma ação fundamental na sobrevivência da agricultura familiar, e muitas vezes é o papel da mulher que está no processamento das frutas, que está no processamento dos alimentos para se transformar em compota, para dar mais durabilidade, para dar mais valor de venda, você está enfrentando um olhar patriarcal que só reconhece como trabalho produtivo o trabalho desenvolvido pelos homens. Mas a gente precisa avançar ainda mais. E o espírito dessa audiência pública, eu acho que é esse. Eu vi essas mulheres que estão na agricultura, que estão na pesca, que estão nos órgãos de fomento à agricultura, de fortalecimento da pesca, e onde estão sendo percebidas essas distorções para que a gente possa enfrentá-las e para que a gente possa modificá-las. Então, a gente está aqui para ouvir, para contribuir com esse debate. Eu concluo destacando que essa semana a gente se reuniu mais uma vez, agora com um novo secretário de Agricultura, para cobrar que saiam do papel algumas leis que a gente ao longo dos últimos anos veio aprovando nessa casa, que tem um potencial muito transformador para a agroecologia do Estado do Rio de Janeiro e que, infelizmente, não estão saindo do papel. Me refiro a PEAPO, a necessidade de regulamentação e publicação da PEAPO e a necessidade de repasse dos recursos do FECAM para a política agroecológica, conforme leis que a gente aprovou aqui nessa casa. Queria, então, concluir destacando que a gente não está parado, a gente está cobrando que essas leis sejam cumpridas, que saiam do papel e que essas leis tenham esse recorte de gênero, para a gente fortalecer a agricultura familiar, para combater a fome e para combater também o machismo que ainda vigora nas nossas relações sociais. Vamos juntos, boa audiência para todos nós, e justifico que em algum momento vou ter que sair, porque tem uma CPI que está ocorrendo ao mesmo tempo e que eu vou precisar acompanhar a parte dela. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini. Só que, justificando a ausência da deputada Tia Ju, que hoje se encontra no compromisso junto à Unali, que é a União Nacional dos Parlamentares de Assembleias Legislativas, mas ela manda aqui como componente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a justificativa da sua ausência. E aproveito para informar que a senhora Rosana Coutinho, que é da assessoria da deputada Tia Ju, se encontra aqui nessa audiência, então, muito obrigada pela sua presença. O Glaucio Merlin, que é também assessor da deputada Carla Machado, também está presente nesta audiência. A senhora Cristiane Amanso, da Embrapa, também está conosco. E, conforme as falas forem avançando, eu também vou anunciar a presença dos demais aqui nesta audiência. Convido agora a fazer uso da fala a senhora Marina, do MST, que abriu os trabalhos, Bernadette, e não fez a sua fala inicial ainda. Então, muito obrigada, deputada Marina, presidente da Comissão de Segurança Alimentar desta casa. Obrigada, deputada Renata Souza, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa, e também organizadora dessa audiência pública. E saudar e agradecer também pela construção coletiva, deputado Flávio Serafini. saudar todas as mulheres que estão aqui representando as organizações de trabalhadoras, mas também das instituições e entes que têm responsabilidade com esse tema, principalmente no que se trata das mulheres trabalhadoras rurais, pescadoras, e também as que, como a gente, o povo fala, se vira nos 30, da economia popular solidária, que estão aí sempre buscando as alternativas de sobrevivência. E saudar cada uma e cada uma de vocês que estão aqui fazendo parte, que vieram mesmo com esse friozinho, não é, deputada Renata? Enfrentaram isso para estar aqui junto com a gente. Isso é muito importante, principalmente pelo tema, pelo que se propõe aqui a debater, todas as questões já apresentadas pela deputada Renata e o deputado Flávio, que se colocam hoje como necessidade da gente debater, mas também de nós pensarmos coletivamente, pensar, colocar a casa do povo, colocar a Assembleia Legislativa, debater junto com o povo, junto com as pessoas, também as saídas que nós podemos construir, desde as políticas públicas, desde as leis e desde as ações concretas, digamos, no sentido de fortalecer as organizações, as pautas e tudo aquilo que as nossas mulheres precisam, principalmente com esse olhar que todos nós temos de mulheres como agentes populares da soberania e segurança alimentar, agricultoras, pescadoras e mulheres da economia solidária, que é o tema da nossa audiência pública. Bem, são muitos os desafios enfrentados no Rio de Janeiro a partir das desigualdades de gênero e raça, especialmente no que diz respeito à formulação e aplicação de políticas públicas eficazes para combatê-los. O Rio de Janeiro é o estado com maior percentual de mulheres do Brasil, segundo o censo agropecuário de 2022, que, segundo o censo demográfico de 2022, 52,8% são mulheres aqui no nosso estado. Porém, com a falta de financiamento das políticas de proteção à mulher e o desmonte das políticas públicas centrais no que tange às temáticas de geração de emprego, de renda, o acesso à saúde, à educação, à representação política, as taxas de feminicídio e violência doméstica têm aumentado em nossa cidade e em nosso estado. Assim como o desemprego, a segurança alimentar, aliás, desculpem, a insegurança alimentar, a insegurança alimentar grave, inclusive, a violência política de gênero e a pobreza. Tudo isso tem aumentado aqui no nosso estado e no nosso município. E, por falar em violência política de gênero, deputada Renato, queria não deixar de lembrar que ontem, 12 de agosto, completou exatamente um ano do que nós sofremos, de uma claríssima violência política de gênero lá em Lumiar, em Nova Friburgo, quando fui fazer uma plenária de prestação de contas políticas do nosso mandato e ouvir as demandas que a população tem, fomos brutalmente agredidas, digamos, com tentativas fortes de impedir que fizéssemos a nossa plenária lá. Então, trago também isso como um exemplo de política, de violência política de gênero, que também nós aqui, como mulheres parlamentares, também sofremos no dia a dia, mas também temos resistido, digamos, e enfrentado. Outro traço decorrente da desigualdade de gênero e raça é o cenário dessa insegurança alimentar que nós vivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, já relatados dados aqui pela deputada Renata Souza, aqui na sua abertura, que nos lembra essa intrínseca relação entre esses números de lares que são chefiados por mulheres negras e a insegurança alimentar que demonstra que as responsáveis pelos cuidados dos lares também são as mais atingidas por contextos de crises socioeconômicas. Então, infelizmente, também nas periferias, nas grandes cidades, há exemplos daqui da cidade do Rio de Janeiro, são as também chefes de família, cuidadoras e tal, que são mais atingidas. As mulheres e o mundo do trabalho, também já citados aqui pelo deputado Flávio Serafini, também têm um resultado, um desafio permanente para as mulheres, que é a luta pela garantia do trabalho e renda. Por isso, mulheres agricultoras, pescadoras, da economia solidária, assumem um papel importantíssimo nesse contexto. Quando as portas do mercado formal se fecham para as mulheres, outras alternativas precisam ser construídas e, na grande maioria dos casos, há exemplos de praticamente 100% das mulheres que estão aqui hoje nessa audiência são um exemplo disso, que elas criam as suas próprias alternativas, a partir das suas organizações, a partir das cooperativas, a partir dos projetos de economia solidária, a partir dos empreendimentos sociais e individuais, por meio das quais se fortalecem. Então, nossa mulherada realmente se vira nos 30, quando, na busca de mais espaços de comercialização, de insumos, equipamentos, assistência técnica, com o reconhecimento e a valorização do trabalho que realizam, buscando, pela visibilidade, que o sistema, infelizmente, não as garante. Então, nossas mulheres continuam no dia a dia, a partir do seu trabalho individual, a partir da coletividade, buscando, querendo ser mais que números no contexto do trabalho informal e espaço na política do orçamento público, bem como os direitos previdenciários, que são muitas vezes negados também a essa categoria. E as nossas mulheres pescadoras, que também têm uma necessidade imensa de acesso a processos de formação, têm muitas necessidades de auxílio e fomento para as práticas produtivas do beneficiamento do pescado, inclusive da construção de equipamentos próprios para este beneficiamento, e o tema da saúde, para as mulheres pescadoras, que normalmente têm um péssimo acesso ao sistema de saúde ou muito precário. E, nesse sentido, gostaria de lembrar também, fizemos no ano passado também, em parceria com as comissões e as frentes presididas pelo deputado Flávio Serafini, fizemos uma importante audiência pública também sobre esse tema da pesca, da pesca artesanal, na qual tiramos vários encaminhamentos que continuam necessários, que a gente dê prosseguimento, mas também fizemos oficinas, e creio que seja importante de nós também pensarmos na realização de outras, sobre oficinas de crédito rural, buscando aproximar também o diálogo entre organizações de agricultores, de agricultoras, de pescadores e pescadoras, assim como as instituições bancárias, que têm esse diálogo avançado e que é importante ter essa atenção sobre as prioridades e as necessidades das pautas que as nossas trabalhadoras pescadoras e agricultoras têm. E, nesse sentido, também trazer presente que o acesso ao Pronaf é, muitas vezes, um grande gargalo para fomentar e ampliar a produção, tanto agrícola como pesqueira. Por último, e não menos importante, queria também trazer sobre o tema das mulheres do campo a nossa necessidade da política de valorização também das mulheres camponesas. Temos aqui algumas companheiras que são de assentamentos da reforma agrária, que convivem no dia a dia com essa questão, e também companheiras que são pequenas agricultoras, que são da agricultura familiar camponesa do nosso Estado. E queria trazer aqui, como um exemplo, uma lei aprovada aqui na Casa, a Lei 365 de 2023, que é de nossa autoria, e que é uma lei que me orgulha muitíssimo. Digamos, foi a primeira lei minha aprovada como deputada aqui na Casa, que é que cria a política estadual de valorização da mulher camponesa e que precisa ser regulamentada para se tornar realidade. Então, trazer isso também como uma questão que nós temos, passos que nós temos que dar, mas também, inclusive, como uma cobrança, digamos assim, da necessidade que nós temos que o governador do Estado não é regulamente essa lei para que nós possamos avançar na lei que busca fomentar a atividade produtiva das mulheres do campo, garantindo a sua inclusão qualificada em espaços de comercialização e o desenvolvimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva e às potencialidades profissionais, bem como na sua plenitude emocional, física e psíquica, que também, assim como as mulheres da periferia, as mulheres que convivem com todas essas violências, também as nossas do campo têm muitas necessidades para isso. E a ideia é justo da gente impulsionar essa inclusão qualificada da mulher trabalhadora rural com a promoção de eventos voltados à capacitação, à profissionalização e ao seu fortalecimento no trabalho rural, além de garantir que as chefes de estabelecimento rural tenham prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas à agricultura do nosso Estado. Portanto, fomentar ações preventivas e de combate à violência doméstica, violência de gênero e a violência patrimonial no campo é urgente, bem como a garantia de assistência psicossocial. Portanto, desenvolver políticas públicas para incentivar essas alternativas, mas sem se ausentar da responsabilidade pública, da garantia do trabalho digno com direitos para o conjunto das mulheres. É importante avançarmos na regulamentação da política de valorização das mulheres camponesas, bem como ampliar fomentos produtivos específicos para as mulheres trabalhadoras do campo. E quero também saudar, assim como fiz no início, a deputada Renata Souza. Quero saudar que, nesse exato momento, está acontecendo na Cinelândia um importante ato contra o projeto de lei 709, que busca punir as pessoas, que busca punir as mulheres também que fazem luta pela terra e por moradia. Então, quero saudar a realização dessa mobilização que está acontecendo, dizer que esse PL tem que ser caçado, porque ele representa um verdadeiro ataque aos movimentos sociais, aos movimentos sociais do campo, da cidade, das periferias, que lutam pelo direito à terra e à moradia. E dizer, companheiros e companheiras, que espero que essa audiência pública traga, para além das reflexões importantíssimas que vamos fazer aqui coletivamente, também muitas propostas e que possam ser guia, digamos, às nossas ações, tanto das organizações, das mulheres trabalhadoras, das pescadoras, das agricultoras, das mulheres da economia solidária, mas que também nós possamos fortalecer todas as ações, todas as pautas reivindicativas das mulheres trabalhadoras em busca da segurança e da soberania alimentar do nosso Estado, do nosso país e, sobretudo, das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, deputada Marina. É superimportante a sua fala e a fala do deputado Flávio Serafini, porque é isso, não adianta aprovarmos leis nessa casa se elas não são regulamentadas. Então, um dos encaminhamentos dessa audiência pública pode ser exatamente o envio de um ofício ao governador para que possa encaminhar a regulamentação dessas leis que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Então, já fica aqui como um dos encaminhamentos desse nosso encontro. Muito obrigada pelas considerações. E deixar a nossa solidariedade, a deputada Marina do MST, a violência política de gênero, de fato, tenta interditar as nossas lutas, as demandas que a sociedade traz para nós dentro dessas casas legislativas. Mas também não só dentro, deputada Marina, o nível de violência, inclusive física, corporal, que vossa excelência sofreu naquele fatídico 12 de agosto do ano passado, demonstra o quanto que estão incomodados com a presença de uma sem-terra dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de uma mulher que luta pela reforma agrária aqui dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, contem, conte, Marina, com o nosso apoio desde sempre e sigamos na luta contra a violência política de gênero. Importante dizer também que, muitas vezes, essas violências são estimuladas por colegas nossos aqui da Assembleia Legislativa. Por isso, nós temos um projeto de resolução que tramita na Casa, reconhecendo a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar, porque é disso que se trata. Então, chegarmos, nós mulheres, chegarmos dentro de uma Casa Legislativa já é extremamente difícil, e, quando chegamos, somos retaliadas pela atuação firme que nós temos diante das arbitrariedades, da falta de política pública para a população mais pobre, para a população mais vulnerável. Então, são atuações que incomodam muita gente e que, portanto, nós precisamos também se fortalecer nesse processo conjunto de luta dentro dessas Casas Legislativas. Então, fique com o nosso abraço, com o nosso respeito e a nossa admiração. Anunciar aqui também a presença da Ana Paula Araújo, da FIPERJ, muito obrigada, da Thaisa Alves, do gabinete da deputada Zeidão, muito obrigada, o Cícero Lisboa, do gabinete da deputada Gisele Monteiro, muito obrigada pela presença, da Mariana Miranda, da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, obrigada pela presença, da Maria Guimarães, da Superintendência de Segurança Alimentar, muito obrigada, Maria de Lourdes, do mandato do deputado Carlos Mink, obrigada pela presença, e passo a fala agora para a senhora Bernadette Montesano, da Rede Carioca de Agricultura Urbana, e da AFA, que é a Associação de Agricultores da Feira Agroecológica de Campo Grande, Processadores de Alimentos, Artesãos e Amigos. Vossa Excelência está em cinco minutos. Muito obrigada. Obrigada. Então, agradecer demais, aí saudar as companheiras, companheiros, parlamentares que estão sempre na escuta e buscando diálogo com a gente permanente. Então, a gente tem muito para dizer, mas hoje aqui é mais focado nessa questão da formação de agentes populares de soberania alimentar e sã. Então, assim, não deu tempo de levar para os nossos coletivos, da rede e dos espaços mesmo em que a gente coloca as nossas pautas, mas o que, assim, eu trago alguns elementos para a gente fazer justamente o desenho dessa figura que a gente agora percebe que pode ser, talvez, um instrumento de diálogo, principalmente com as políticas públicas. Eu queria bem direcionar para isso. Então, traz para nós e provoca a questão de trazer nossos conhecimentos, saberes e identidades. Então, é muito importante, porque são figuras muito potentes nos territórios para a gente, enquanto diálogo mesmo, de trazer esse conhecimento e o pertencimento das pessoas nos seus espaços de organização e de luta. Então, eu acho que traz muito elemento para a gente fazer justamente esse desenho para ter uma atuação mais coerente, porque muitas vezes a gente vê que tem uma... assim, existe uma distância muito grande do conhecimento, dos dados e desses pertencimentos das pessoas dos seus lugares. Outra questão é o território. Para a gente, do movimento agroecológico, o território é o lugar onde a gente vive, onde que viveram nossos antepassados, lugar de vida que se transforma em lugar de luta. Então, para a gente, essa conexão com o território é muito forte e potencializa a ação desses agentes, justamente trazendo os lugares desses territórios. De que lugares que a gente está falando? Porque tem muita diferença de um plantio para uma pesca, de espaços, de territórios em uma determinada zona, e localização mesmo desses lugares. Então, existem muitas diferenças e particularidades que precisam ser levadas em consideração. Então, eu acho que os agentes podem ser esses formalizadores. A questão da fome, que traz para a gente esse elemento, talvez, maior do tema, que esses agentes vão se voltar, traz a possibilidade da antecipação. porque o que a gente viu foi reações nossas de sobrevivência, principalmente na pandemia, numa tragédia, uma catástrofe ambiental. Então, a gente só vê ações paliativas. E foram, vocês viram, na pandemia, foi muito da organização popular e dos movimentos que partiram as reações que nós tivemos. Então, eu acho que esses agentes podem ser transformadores dessas informações e organizações para a prevenção. Então, na questão climática, a gente tem muito que pensar nessa questão da antecipação para não viver o que a gente tem vivido aí, que viveu com as chuvas e tal, e com a questão também da própria questão climática do que vem influenciando, principalmente na agricultura. As dinâmicas de vida das mulheres. Então, a gente tem dinâmicas que, muitas vezes, não são entendidas nem percebidas. Então, parece que você... O seu deslocamento é fácil, a sua organização familiar é fácil, a gente está disponível, a gente não tem horário, a gente pode tudo, porque é em função do filho, é em função sempre de alguma coisa, muito mais... Claro que priorizamos, colocamos... Nós todas temos aqui etapas de priorização, entendemos o mundo perfeitamente, não é isso. É como que a gente se organiza e quais dinâmicas que temos de vidas e de sobrevivências também. Porque muitas de nós não conseguem sequer... Eu não queria falar do tempo, mas eu queria falar desse processo que vivemos nas nossas organizações de vida. Então, assim, muito respeito com isso. Tratem disso. Qualquer orientação, qualquer política, vai depender muito dessa dinâmica e das nossas organizações. Outros são os processos de autonomia, que muitas vezes não são entendidos nem percebidos. O quintal, por exemplo, para a gente, é um lugar privilegiado de organização. Então, para nós, da agricultura urbana, mas estou falando também do campo, não estou só direcionando para isso, esses lugares são para a gente lugares de privilégio das nossas organizações. E são espaços que a gente tem autoria. Estamos trabalhando com isso, estamos fazendo desses lugares, espaços nossos de organização também. Seja um quintal, seja uma pequena área de plantio que você tenha, seja no barco que você faz a sua ação ou a sua produção. Então, esses processos, eles precisam ser entendidos e percebidos até para que esses agentes realmente possam atuar. Porque, senão, vai ser muito... Vai ter a proposta, vai ter a possibilidade, mas não vai ter a organização necessária e a autonomia dessas pessoas para fazerem as suas ações. E outra coisa que a gente sabe muito bem é que tem que fazer sentido para nós. Tem que entrar na nossa rotina, tem que entrar na nossa dinâmica. E outra coisa também que vocês falaram muito bem e que a gente vivencia, que são as violências. Não é uma, são várias. Então, como que vai se dar essas dinâmicas, por exemplo, nos territórios? Eu fico pensando lá em Campo Grande. Então, de lugar que eu venho e que realmente está fazendo algum trabalho, está muito difícil. Pelo menos nesse período eleitoral. Já coloquei outras vezes, Renata, estava com a Renata, e aí coloquei para a Renatinha essa dificuldade que a gente está de estar na rua, de estar nos territórios, de estar realizando as nossas ações e nossos trabalhos e nossas sobrevivências. Outra coisa é a questão da participação, que eu queria só colocar mais um pouquinho, respeitando o tempo, mas que essa diversidade de representação que as mulheres trazem aqui e que essa categorização que os agentes populares vão ter nas suas representações é muito importante, porque é um processo para a gente político de reapropriação e de repatriação, que é colocar quem produz na pauta das cidades. Para a gente é muito importante, porque foi um processo de silenciamento intenso, não só com a questão de gênero, mas com a questão do que você estava produzindo. Aqui que você estava a serviço, precisamos apropriarmos os espaços de produção, pois estamos em riscos em vários setores da economia, riscos graves, que levam à insegurança, que levam às várias situações de vulnerabilidade que temos. E é por democracia, por direitos. Somos sujeitos de direitos, calaram nossas vozes, fomos criminalizados. A participação tem um preço muito caro para nós. Muitos lutaram e lutam ainda por democracia. Entendeu? E os caminhos e instrumentos que apontamos são os seguintes. Políticas públicas, incidimos muito mais, aprendemos na marra, e foi muito difícil para nós. E ainda temos os desafios, como a Renatinha colocou, e Marina e Flávio, de implementar as políticas. Entendeu? Viemos para dentro dos espaços de formação e de concretização das políticas, mas só que a regulamentação é um impasse tremendo, gente. Vocês imaginam dois anos para um processo de regulamentação de uma lei que é fundamental para a produção e para quem está vivendo hoje das suas produções, que é a Peapo. Entendeu? Então, não dá para entender isso. Não dá para entender. O controle social, que é outro lugar de voz que nós temos na nossa sociedade, que nós trouxemos também como elemento de luta. Esses espaços, nós estamos em vários espaços de controle social hoje, resgatamos um conselho muito importante para nós na cidade do Rio de Janeiro, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, que estava silenciado por quatro anos. Então, para nós, está sendo muito importante. e a questão da regulamentação agrária. Nós temos que nos dedicar a isso. Nós precisamos dessa instrumentação. Ela é fundamental para nós, porque nós temos que ter terra, gente. Não tem jeito. Tem que partir disso. É o chão que nós pisamos. Não tem jeito. A questão da comunicação, que é fundamental. As pessoas têm que entender do que você está falando. As narrativas, muitas vezes, não são entendidas nem percebidas. Nós parecemos que estamos falando por uma bolha. Então, é muito difícil para nós estar nesses espaços de incidência e de provocação mesmo. E a questão da segurança, que, por fim, é muito complicado para nós todos. Eu tenho muita dificuldade de falar nisso e tocar nessa pauta, por onde eu estou atuando e por onde eu moro e vivo, sobrevivo. Então, nós queremos afirmar aqui que a cidade planta e que cozinhas e quintais precisam existir, entendeu? Esses agentes de soberania e segurança alimentar podem descobrir esse véu aí da invisibilidade, das nossas ações, e podem trazer elementos muito interessantes, tanto para a pesquisa, quanto para o conhecimento acadêmico, das nossas atitudes e das nossas organizações, que muitas vezes não são entendidas nem percebidas e não são tratadas como pautas de reivindicação. Parece que a gente está chorando, parece que a gente está se humilhando num muro de lamentações. Não se trata disso. Então, talvez essas novas agentes possam trazer para nós esse pertencimento da organização da reivindicação, que muitas vezes é comprometida por conta desse não entendimento. Então, a gente reafirma que a cidade planta e a gente continua e luta. Obrigada. Muito obrigada, Bernadette. Super importante e todos os elementos colocados aqui. Já convido agora a senhora Salete Feliciano da Silva, representando a Associação Mar das Marisqueiras. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. É, é, gente, bom dia, né? Primeiramente, é, muito obrigada por estar aqui participando. Primeira vez aqui numa bancada, né? Salete, Salete, só um minuto, porque está uma barulheira. Se puder aumentar os volumes aqui da mesa. O som de fora, meu acho que está mais alto. Pode falar? Pode falar? Pode falar? É, gente, bom dia, né? Eu estou aqui nervosona. Primeiramente, né? Muito obrigada por estar participando. Primeira vez aqui numa bancada, né? Fui convidada. Então, estou muito feliz. E segundo, eu venho falar com vocês sobre a necessidade da gente de ser pescadora artesanal, né? Sou da Praia da Boa Viagem, né? Trabalho há 20 anos, né? Como pescadora. E o que eu tenho a dizer aqui é muito sobre a discriminação que a gente tem sobre trabalhar e ser pescadora artesanal. Ano passado, eu gravei aqui um áudio para vocês, né? Explicando um pouquinho das nossas necessidades que a gente faz. Você fez pescadora artesanal, né? Você é mulher, né? Você tem uma discriminação. Eu faço parte de um coletivo de mulheres, né? De marisqueiras da Praia da Boa Viagem. Faço parte também de uma associação. Né? E o que que acontece? O nosso coletivo é... A gente se estruturou sempre em trabalhar, né? E procurar rendas para a gente. Por quê? A mulher que é pescadora artesanal, ela, como toda mulher, ela é discriminada, né? A gente não tem uma qualidade de vida. A gente é mãe solo. E nisso, a gente tem que fazer várias funções. Além de ser pai e mãe, a gente tem que tomar conta dos nossos filhos. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que sustentar a casa. Eu mesmo, eu trabalhando e sustentando meus filhos, né? E a mais dificuldade que a gente tem é o quê? Da gente não ser reconhecida. Por quê? Pescador artesanal só é reconhecido quando ele extrai o produto, né? Está extraindo, a gente consegue a nossa carteira de pesca. Se não tiver extraído, se a gente for descascadeiro, a gente não é reconhecido. Por quê? Porque a gente não extrai o produto, mas a gente trabalha, a gente descasca. Por quê? Michelão, ninguém come com casca, né? Ninguém come Michelão com casca. Então, isso é muito importante para a gente. Porque além de ser mulher, de ser sofrida, reconciliar as reuniões dos nossos filhos na escola, reconciliar, levar os nossos filhos do médico e estar trabalhando e estar sendo ali e não estar sendo reconhecida por isso, é muito ruim. Porque a gente já é discriminada todo dia. Porque a gente se acha que a gente é lindinho. Quem olha para a gente vê só porque a gente carrega uma lata. A gente está lá trabalhando, a gente está descascando dentro da praia, né? Porque também faz parte. É um território, é nosso. A gente está trabalhando lá. A gente não é ninguém, mas a gente paga, a gente é pescador, artesanal, a gente está lá dentro, a gente está tendo as nossas contribuições e a gente está tentando melhorar. A nossa necessidade maior, como mulher, o que a gente gosta? A gente gosta de chegar no final do dia e trazer o quê? Trazer o dinheiro para casa, ir no mercado, comprar um alimento para o seu filho, para você poder chegar. Eu digo sempre um biscoito, né? Um lanche, um danone. Por quê? O que o seu filho quer? É isso que ele quer. E isso não tem nem muito mais gratificante do que para uma mãe, do que para uma mulher. Mãe só trazer o produto para dentro da sua casa e poder estar lá dando e, como é que se diz, alimentando o seu filho. Isso é muito importante para a gente, né? Sem que estar nas questões que a gente tem do dia a dia, né? Que para a gente ter, trabalhar e conciliar tudo isso é muito difícil para a gente. Para a gente poder estar lá todo dia e poder conciliar ser mãe e dar atenção aos nossos filhos e estar lá descascando, né? E é o que eu digo todo dia. A gente, ano passado, a gente teve várias dificuldades e também na pandemia. Por quê? Na pandemia, a gente não conseguia trabalhar e a gente precisava da praia. para poder estar lá dentro, para poder fazer o que a gente tinha que fazer, né? E foi muito difícil a gente poder conciliar e tirar o produto para poder trabalhar e para poder estar lá dentro, porque a gente não tinha oportunidade nenhuma e nem podia estar lá, porque era a pandemia. mas muitas vezes a gente teve que descer para trabalhar. Por quê? Porque a gente não tinha nada que desse visibilidade para a gente ou tivesse uma sustentação que a gente pudesse ficar dentro de casa para a gente poder ficar lá e não se prejudicar, né? Mesmo porque com a pandemia, mas a gente tinha que sustentar nossos filhos. A gente tinha que levar comida para casa. A gente tinha que levar porque a gente não tem... não tinha o RGP, né? Não tinha o nosso processo do defeso e a gente não tinha como levar. A gente só tinha essa estrutura para poder levar para lá. Então, foi muito difícil para a gente ser mãe e a gente administrar crédito para todo mundo, né? Estar lá e conciliar tudo isso e estar trabalhando, né? Para poder levar o nosso dia a dia e levar a comida para dentro de casa e poder estar lá, né? Sem pensar em também ficar doente, né? Porque era a pandemia, né? E eu... Eu, como é que se diz, digo sempre que a gente vence e mata o leão por dia, todo dia. Porque o nosso reconhecimento na pesca, independente de ser mulher ou não, de mulheres mais, é muito difícil. Eu fiz parte agora de um edital da Economia Solidária, né? Que foi aí onde a gente também conseguiu tirar várias oportunidades e a gente conseguir fazer o quê? Trazer renda para dentro de casa, né? Fazer uma gastronomia, trazer renda para dentro de casa para a gente poder conciliar. Porque no dia a dia da gente mesmo, é complicado. Por quê? A gente precisa do material para a gente poder trabalhar. E quando a gente não tem ele, fica muito mais difícil da gente poder fazer, né? E todo dia é uma luta matando porque a gente está lá, mas ninguém reconhece a gente, entendeu? Ninguém quer saber por que a gente está lá. Eles só ficam discriminando a gente, mas também nunca ninguém chegou para perguntar a gente o que a gente precisa, vamos melhorar. O que eu posso te ajudar, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer hoje aqui. Gostaria que olhasse mais pela gente, né? Da comunidade pesqueira. Gostaria que realmente fizessem obrigatório que tem que ser ajudar a gente. Porque o que acontece? A gente é muito discriminado e a gente precisa muito de ajuda. A gente precisa de projeto para a gente estar lá, sabe? A gente trabalha numa baía de Guanabara. Eu estou numa associação que a gente, entre elas, está agora, fez quatro anos. E o que acontece? A gente sempre trabalhou no Deus dará. Por quê? Nunca chegaram lá para a gente dizer como é que a gente teria que trabalhar. Nunca disseram para a gente como é que tinha que ser as regras, né? E nunca chegaram para dizer para a gente o que a gente podia fazer para melhorar, né? Então, quer dizer, a gente fazia vamos por todos, Deus por todos e vamos embora, né? Mas a gente, a gente sempre quis trabalhar da melhor forma e a gente quer ser reconhecido. A gente quer fazer tudo direitinho da melhor forma que a gente pode, né? Só que a gente nunca teve essa oportunidade. pelas mulheres também, coitadas, né? Porque está ali, todo dia, trabalhando, no sol, na chuva, para poder trazer o alimento para dentro da sua casa, para poder sustentar seus filhos, ser a mãe solo, ser o pai, né? De estar presente em tudo que vocês sabem, que uma mãe e pai tem que estar é muito difícil, né? Fora a discriminação da gente, porque a gente, né, é mulher, a gente não está com a unha feita, não está com o cabelo arrumado. Então, aí a gente ainda sofre essa discriminação, né? E eu queria dizer que a gente teve uma oportunidade muito grande de fazer uma associação e de fazer esse grupo. E eu fico muito feliz com isso, que em quatro anos agora, a gente entendeu e a gente entenda que a gente pode mais, entendeu? E a gente pode ser ouvida. E a gente quer ser ouvida da melhor maneira que a gente pode. Porque é muito difícil você levantar todo dia e pensar o que você vai fazer da sua vida e estar lá e todo mundo olhando para você como se você não fosse ninguém e estar sendo discriminado. A gente precisa de ajuda, a gente precisa ser ouvida, a gente é mulher, a gente está ali, a gente é pai e mãe. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, dona Salete, superimportante a sua fala, trazendo todo esse... Isso que a gente vê, de discriminação, de tentativa de inviabilizar essas mulheres marisqueiras, pescadoras, que estão ali levando o seu sustento para casa. Então, muito obrigada pelo seu depoimento e a sua participação. Convido agora a senhora Marcele Porto, da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher. A senhora tem cinco minutos. Bom dia. Bom dia. Foi? Foi? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes a essa mesa aqui, que estou muito honrada em participar, o deputado Flávio, Marina, deputada Marina, deputada Renato, acho que para todas são mulheres que nos inspiram na política, a fazer política. E fui muito contemplada aqui por ouvir a fala da Bernadette, da Salete, e da minha colega aqui do lado que ainda não ouvi, mas estou na expectativa de ouvir. Bem, eu sou Marcele Porto, estou aqui como superintendente interina da Secretaria de Estado da Mulher. essa secretaria que é a primeira secretaria que o nosso Estado tem, uma iniciativa do governo que é um avanço na política para as mulheres, é muito importante que a gente tenha um organismo que seja tão próximo do governo. Nós somos uma secretaria jovem, temos um ano e oito meses de atuação, e nos espelhamos no Ministério. Durante muitos anos, a política para mulheres foi feita pela perspectiva do enfrentamento à violência. E agora, nós temos uma superintendência que olha para a autonomia econômica, nos fortalece enquanto o nosso saber fazer, que foi aqui o que eu até notei da fala da Bernadette. temos o desafio de não ter legado, estamos iniciando esse processo do zero, não, porque muitas mulheres construíram uma longa estrada para estarmos aqui, e aí agradeço e reforço mais uma vez o convite à deputada Renata por nos abrir esse espaço, nos incluir nesse processo de escuta. Eu faço doutorado em economia na Universidade Federal Fluminense, a minha pesquisa são as mulheres empreendedoras, eu gosto de dizer que nós precisamos entender do nosso passado para planejar melhor o nosso futuro, e aí quando o deputado Flávio traz que só a produção do homem é relevante economicamente, infelizmente a gente ainda vive esse cenário, essa é a perspectiva, porque a produção feminina não é contabilizada, a produção feminina dentro das suas casas, a produção feminina nas áreas rurais, em diversas áreas produtivas, ela não é considerada relevante economicamente no nosso país, não na perspectiva que ela realmente tem. A Bernadette traz aqui um ponto muito importante relativo ao dilema de alocação de tempo que a mulher tem entre dar vazão à sua atividade profissional e dar conta de todas as expectativas relativas à nossa vida pessoal, às nossas obrigatoriedades com a nossa família, e isso nos atravessa, seja ela em qualquer atividade que a gente vá fazer, porque como a Salete trouxe, para a mulher o trabalho significa orçamento doméstico, o dinheiro que a mulher ganha, ela se preocupa em colocar comida na mesa da sua família. Então, hoje, enquanto secretaria, nós estamos muito preocupadas tanto em trabalhar numa política pública baseada em evidências, construindo um questionário que olhe para essas mulheres trabalhadoras. Nós criamos um primeiro questionário que foi o questionário Empreendedoras RJ, foi um link, foi pelo Instagram, foi uma primeira iniciativa, entendendo as deficiências que nem todas as mulheres poderiam respondê-lo. Nós fomos a campo, então, nós fomos a Brejal, que é o maior produtor agrícola, tem o maior percentual de mulheres no campo. Nós fomos em Miguel Pereira e vimos iniciativas como o cartão do servidor, que faz a economia rodar, o servidor tem um cartão para usar na feira do agricultor, isso é uma boa prática, muito positiva, e a gente está escutando esses municípios, entendendo esses municípios para ver como que, através dos dados e de uma política pública baseada em evidências, a gente consiga fazer algo que não seja dessa gestão, mas que seja perene para o fortalecimento das mulheres no nosso Estado e que isso se reflita também no nosso país. Então, temos grandes desafios hoje, mas acreditamos que, aos poucos, a gente está começando a dar passos nessa construção e o nosso maior desejo é que esses passos sejam, a gente aqui falou de algumas leis, quem lembra aqui do cigarro que era permitido em todo lugar, do cinto de segurança que ninguém queria usar, a gente quer que as leis que sejam realmente positivas para transformar para melhor a vida das mulheres, que sejam leis que peguem, que sejam leis que virem os cintos de segurança que a gente está no automático, que virem o cigarro que as pessoas se afastam para fumar porque sabem que faz mal a saúde do outro. Então, esse é o motivo diário do nosso trabalho. Marina trouxe aqui que o Rio de Janeiro é o Estado mais feminino do Brasil, nós somos 52,8% de mulheres no nosso Estado e isso traz para a gente um compromisso muito maior porque o que a gente fizer aqui que de fato conseguir transformar a vida das nossas mulheres a gente sabe que vai ter impacto nas próximas gerações, nas nossas meninas, no nosso futuro. Então, contem com a Secretaria de Estado da Mulher, nós estamos iniciando esse trabalho mas com muito desejo que seja um trabalho que faça sentido e que tenha relevância porque o nosso papel é dar protagonismo às mulheres do nosso Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Marcele Porto. Essa Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher da Secretaria de Estado nos chamou a atenção e por isso eu já encaminho aqui como um pedido desta audiência também que possa fornecer dados sobre quais são os projetos hoje na Secretaria nesse caminho em especial que quando a gente fala de economia de autonomia econômica a gente precisa também saber qual é o nível de trabalho e renda que está sendo produzido para as nossas mulheres no Estado do Rio de Janeiro como a senhora bem falou estamos num número maior do que os homens no Estado e portanto quando a fome perfila uma mulher negra a gente sabe também que emprego e renda é fundamental então já de antemão peço a senhora que envie para essa comissão para a Comissão de Segurança Alimentar e também para a Frente de Combate à Fome para a Frente de Economia Solidária quais são os projetos hoje da Secretaria nesse caminho do emprego e renda para as mulheres no Estado do Rio de Janeiro muito obrigada pela sua presença convido agora a fazer uso da fala a senhora Cristiane Mendonça da Ematerra muito obrigada pela presença acho que ainda é bom dia não sei bem que eu estou sem o celular aqui já é boa tarde boa tarde a todos então eu sou a Cristiane Mendonça sou gerente de projetos sociais e mercados da Ematerra e aí eu queria agradecer não é mais uma participação em uma audiência pública é única é sempre único esse convite tá Marina tá Renata é sempre único é um momento único ainda mais essa de hoje queria deixar registrado isso que eu achei o tema extremamente coerente conectado que eu vou ter que ler aqui mulheres como agentes populares de soberania e segurança alimentar agricultura pesca economia solidária um tema muito bem colocado atual e que nos demonstra os desafios que temos pela frente eu queria colocar como referência dois conceitos primeiro é dizer que a gente está falando de desenvolvimento ou seja de um conceito básico articulação de ideias visando um futuro melhor isso eu queria deixar registrado aqui que a minha fala é curta mas eu queria que esse conceito permeasse a fala articulação de ideias que visam um futuro melhor um futuro que a gente possa fazer inversão das situações não desejáveis como nós estamos vivendo a todo momento como disse todas as companheiras aqui da mesa como disseram que a gente possa fazer essas inversões essas mudanças e ter esse protagonismo como mulheres como servidoras públicas eu estou aqui com dois colegas o Guilherme e a Daniela que vão me ajudar aqui se eu faltar alguma fala importante estou contando com vocês mas destacar que eu achei muito bem colocado e dizer é esse conceito que eu queria que permeasse a minha fala e também dizer que a gente está falando de economia solidária é importante destacar que a gente não está falando de trocas mercantis em função de dinheiro a gente não está falando disso a gente está falando de uma coisa muito mais rica do que isso de cooperativismo de justiça social de democracia de solidariedade e uma série de conceitos que vão permear a economia solidária então quero destacar a felicidade que foi a colocação do tema e espero que a gente possa sair daqui visando o desenvolvimento um avanço melhor porque cada audiência é única daqui podem sair ideias visando o futuro melhor sem dúvida eu acredito nisso por isso que eu venho bastante empolgada participar das audiências falando ou não falando a mesa ainda bem que o barulho diminuiu um pouco eu já sou uma pessoa um pouco dispersiva para mim um pouco difícil mas acho justo então deixar esses dois conceitos aí fazer uma breve fala um breve resumo do que a Imaterna empresa de assistência técnica de extensão rural na qual nós aqui estamos representando tem executado realizado implementado aí nos projetos de cidadania rural feiras da agricultura familiar e PNAE e PAA eu queria fazer uma breve fala sobre isso dizer que a gente abraçou o projeto em 2023 chamado cidadania rural que a gente batizou desse jeito porque nós temos duas características importantíssimas e até nos sentimos privilegiados temos capilaridade já tivemos escritórios em todos os municípios do estado temos hoje 72 e temos a chamada articulação interinstitucional ou institucional entre nós principalmente que somos uma estrutura imensa e entre nós e os parceiros que eu considero todos que aqui estão presentes alguns que estão vendo que estão aqui estavam na reunião onde eu estive online algumas pessoas eu já vi aqui semana passada representando os indígenas da comunidade lá de Angra da aldeia de Angra Sapkai eu já vi que tem algumas pessoas aqui então isso é muito bom porque as falas vão se encontrando em determinado momento eu queria dizer que a Emater abraçou esse projeto porque é a questão da documentação do que a gente chama de pessoas indocumentadas sem a documentação necessária eu acho que foi essa letra não sei se o nome é da representante das marisqueiras que falou é Salete eu não errei não então eu estava atenta consegui ficar atenta com aquele barulho ela falou um momento ali da falta do registro da falta do documento para o defeso isso foi marcante toda a fala dela foi marcante mas como eu vou falar um pouco disso porque a cidadania rural os indocumentados já são muitas as ausências de direito agora o direito a documentação é básico eu não estou falando aqui de registro civil que isso cabe ao poder judiciário aquele projeto que eu me recordo muito da justiça itinerante dos ônibus que vão as comunidades emitiu o registro de nascimento das pessoas carteira de identidade eu não estou falando desses documentos eu estou falando documentos variados são cerca de 25 documentos que nós emitimos isso tudo gente são dados auditáveis estão nos nossos relatórios de atividade se vocês quiserem acessar relatórios de atividade na página do EMATER são auditáveis se originam nas equipes locais que emitiram 15 mil para 15 mil 82 beneficiários documentos cerca de 25 documentos eu posso citar alguns aqui eu trouxe uma uma cola dentre eles a CAF declaração para luz rural empreendimento beneficiado em rede aposentadoria apoiada esses documentos dizem respeito à vida social e produtiva das pessoas então olha aí como a gente já pode atuar de forma interinstitucional complementar complementariedade porque a gente focou nisso porque não dá para deixar os agricultores e agricultoras destacadamente as agricultoras hoje com essas falas indocumentados não tem não vai haver avanço você submete a pessoa as pessoas é uma série de humilhações isso não é bom para ninguém tem um assistente social colega nossa do núcleo de subregistro de São João de Meriti que ela cunhou criou esse tema a pessoa vai de balcão em balcão síndrome do balcão é importante dizer isso existe essa coisa no Brasil e essa assistente social colega nossa criou a pessoa vai de balcão em balcão procurando quem resolva o problema da documentação dela seja ela qual for não é que não a gente não pode resolver o seu problema até que alguém diga a eles ou elas é aqui a EMATER quer ser um pouco isso está tentando fazer esse esforço de chamar um pouco para a gente essa coisa da documentação por isso esse dado que a gente focou nesse projeto de estar documentando em todas as esferas da vida produtiva pessoal acesso aos benefícios da assistência social também alguns entraram aqui tentando facilitar essa questão de documentar as pessoas e sem depois a gente ter que dizer olha não dá mais tempo ele já viveu ela já viveu a vida dele não dá mais tempo porque demorou tanto demorou tanto então a gente quer ser um pouco isso e aí a gente também precisa que essa casa nos apoie nesse sentido de nos incrementar com leis que possam beneficiar a agilização dessa nossa ação a gente obteve um resultado importantíssimo e vocês não imaginam para a gente o que são 15.082 beneficiários de 43 mil cerca de 43 mil estabelecimentos da agricultura familiar existentes no estado do Rio esses estabelecimentos 43.600 representam cerca 66% da agricultura do estado do Rio então é um dado que esse ano a gente quer superá-lo quer emitir muito mais documentos e deixar as pessoas porque às vezes tem um documento relativo à produção mas não tem da propriedade então é complicado por isso que eu volto a dizer tem que ser uma ação conjunta de vários órgãos eu citei o exemplo do ônibus porque é muito mais fácil para o agricultor e o agricultor receber até na área urbana principalmente também devido aos problemas de deslocamento e a Salete citou isso a Bernadette também todo mundo acha que é muito fácil deslocar não é notadamente na área rural também não é nem todo mundo tem o tempo disponível eu fui participar de uma reunião na comunidade de Piraui foi à noite a reunião todos os agricultores e agricultoras estavam trabalhando quatro horas eles conseguiram ir em casa e chegaram à reunião a reunião acabou bem tarde mas é o horário que as pessoas podem nós somos servidores públicos nós temos que compreender isso estarmos com a nossa agenda adequada isso eu faço questão de ir às comunidades ouvir os agricultores e essa reunião foi assim destacadamente me marcou porque você viu o acesso por exemplo ao agrofundo jovens de 19 anos acessando o agrofundo e eu perguntei a um deles você se sente seguro como é que você se sente com isso eu me sinto seguro a minha estufa ela vai produzir muito mais do que eu posso do que eu preciso pagar a minha entre aspas dívida e se sentem seguros seguros absolutamente seguros eu fiquei muito impressionada por isso eu faço questão de estar sempre presente quando eu posso lá na comunidade e ouvir outra questão de destaque eu não tenho muito tempo são as feiras a questão da dinamização da economia local o protagonismo do local as feiras contribuindo aí para fortalecer a questão do abastecimento comércio justo preço justo circularidade dos alimentos ano retrasado nós adquirimos 600 barracas nós incrementamos 55 feiras com 574 novos beneficiários isso é muito importante dizer eu e a colega Marlise viajamos aí vários municípios e nos reunimos principalmente com as mulheres participantes das feiras e a gente viu assim coisas incríveis soluções maravilhosas como um grupo de mulheres lá de Santa Isabel de Valência colocaram rodinhas nas barracas eu achei bem interessante isso elas colocaram rodinhas nas barracas porque aí não precisa como tem um lugar grande para guardar nós nos reunimos com elas lá em Santa Isabel e todas as soluções foram possíveis foram viabilizadas elas já tinham colocado rodinhas na barraca porque como elas não precisam ser desmontadas bota rodinha que tem um galpão para guardar aí puxa a barrada inteirinha para o local que é pertinho volta com as barracas eu achei sensacional essa ideia das rodinhas e toda a questão também do peso do trabalho e como tinha uma área adequada para guardar as barracas a solução foi essa que eu achei bastante criativa e só poderia vir mesmo das mulheres uma solução como essa lembrar também da questão da segurança alimentar que é tema desse bate-papo e a gente observa os agricultores ainda com muita dúvida ainda precisando de serem informados as chamadas públicas elas não atendem a algumas demandas a questão dos preços vou colocar só algumas dificuldades são muitas ainda mas procuramos dar apoio aos municípios para que eles descrevam ou elaborem suas chamadas públicas da forma mais coerente possível ah como assim por exemplo tem agora eu até fiz questão de trazer porque a lei 14.660 eu não poderia deixar de dizer é de 23 de agosto de 2023 que é a que inclui as mulheres grupos formais e informais como grupo prioridade 23 de agosto está chegando agora né gente daqui a pouquinho um ano não foi regulamentado já bateram muito nessa tecla aqui eu só estou reforçando para fazer o fechamento complicado e algumas a secretaria de estado de educação eu e a Lívia assumimos colocar ainda não sendo regulamentada já essa proposição porque a gente acha que não dá para não deixar de inserir na chamada né qualquer chamada de atenção pode ser feita nós duas a gente a gente acolhe a chamada de atenção mesmo se não está regulamentado e alguns municípios estão meio que seguindo isso mas precisa de regulamentação é urgente a 23 está chegando um ano pelo amor de Deus é uma folha né eu fiz questão de trazer tá mulheres grupos formais informais como prioritárias junto com os indígenas quilombolas e assentados gente isso é fundamental fazer acontecer destacar também é uma nota técnica do FNDE né alguns vão vão lembrar do que eu estou falando que estavam numa reunião da deputada Marina né e os professores da Unirio não sei se alguns estão aqui essa nota técnica é cumprido o número cumprido 1897361 de 2020 essa nota técnica argumenta sobre a questão dos dos territórios né as regiões geográficas imediatas e intermediárias eu queria destacar o quanto isso tem esse critério né que foi eu estava fazendo uma consulta esse critério das regiões imediatas intermediárias é um critério que foi atualizado em 2017 que é o antigo mesorregiões houve essa atualização e foi colocada pelo FNDE para dentro do PNAE isso eu não entendi muito bem mas enfim parte da questão do polo urbano uma questão de uma questão de necessidades dos municípios próximos e colocou chamou acoplou esse critério no mais um dos novos critérios do PNAE só que eu queria destacar e evidenciar que esse critério tem digamos dificultado um pouco o acesso dos agricultores às chamadas públicas do PNAE quando se aplica esse critério que eu não sei muito bem não entendi muito bem porque essa nota técnica decidiu por isso mas enfim essa nota técnica fala de diversos assuntos um deles é esse que eu gostaria de destacar não atende as necessidades dos agricultores imagina um país como o nosso se não está atendendo no estado do Rio imagina um país inteiro enfim é só eu estou aqui disponível agradeço pelo convite agradeço por estar aqui estou aqui disponível qualquer dúvida dentro do que eu souber responder é uma ajuda dos meus colegas obrigada boa tarde muito obrigada Cristiane deputado Flávio Serafini gostaria de fazer uma consideração porque precisa se retirar só me retirar já falei muito na fala inicial só dizer que infelizmente tem uma outra audiência que está acontecendo ao mesmo tempo que eu preciso ir a nossa assessoria está aqui acompanhando essas duas parceiras maravilhosas Marina que é uma referência para a gente em todo o debate da agroecologia e uma parceira agora aqui como parlamentar e a Renata referência da luta das mulheres então vamos estar juntos nos encaminhamentos nossa assessoria permanece aqui e só preciso me retirar se der eu ainda volto se não um beijo para todo mundo valeu muito obrigada deputado Flávio passo imediatamente a palavra para a senhora Luciana Ferreira de Almeida que é superintendente da superintendência de planejamento estratégico SUP CEPLAG a senhora tem cinco minutos obrigada boa tarde queria cumprimentar todas as pessoas presentes e agradecer a nossa secretaria de planejamento o convite para participar da audiência pública a CEPLAG que é a secretaria de planejamento e gestão do estado ela tem ela coordena atualmente junto aos órgãos setoriais o PEDES que é o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro o PEDES ele foi criado por emenda parlamentar ele agora está na constituição do estado do Rio de Janeiro foi criado em 22 e é um plano de longo prazo de 8 anos que deve orientar o planejamento dos órgãos estaduais e ele é eu queria destacar aqui duas missões do PEDES ele é um plano baseado em missões e essas missões se desdobram em diretivas que são grandes eixos das missões e objetivos específicos e eu queria destacar aqui duas missões do PEDES a primeira é uma missão original ela veio como proposta e a segunda uma emenda a primeira missão que eu queria destacar é a de segurança alimentar e nutricional da população fluinense então você tem um plano de longo prazo que tem uma missão específica para a segurança alimentar e essa missão ela tem dois eixos o primeiro é o acesso à alimentação adequada e a superação da insegurança alimentar e nutricional e o segundo eixo a segunda diretiva é a produção e abastecimento de alimentos de qualidade com sustentabilidade ambiental e fortalecimento da agricultura familiar dentro dessa diretiva existem três objetivos específicos o primeiro é o aumento da produção da agricultura familiar fluminense o segundo é o aumento da produção de pescado no estado e o terceiro é o aumento do número de agricultores familiares inseridos em sistemas agroalimentários sustentáveis o que acontece esses objetivos específicos a ideia é que eles orientem a programação dos órgãos então quando os órgãos eles se planejam fazem o planejamento de médio prazo no plano plurianual ou a revisão do plano plurianual a ideia é que eles consigam empreender iniciativas para atingir esses objetivos o que a gente está começando a fazer agora é mapear quais órgãos já tem iniciativas nesse sentido para atender esses objetivos específicos então a gente está começando conversas com a secretaria de agricultura com a própria Mater que está aqui com a Fiperj a gente está começando a fazer esse mapeamento e a gente espera depois divulgar esse mapeamento enfim no site do PEDES para para toda para quem quiser acompanhar a gente vai ter em breve um relatório também do PEDES que vai ser entregue aqui na LERJ no mês que vem em setembro ele a partir de agora como ele entrou na Constituição ele começou a valer ele é de 2024 a 2031 então esse ano é o primeiro ano do relatório de acompanhamento do PEDES que ele vai ser entregue em setembro na época também da revisão do PPA e e a ideia é que a partir desse relatório a gente também possa discutir os resultados dele com as comissões da LERJ isso é bastante importante para a gente também porque esse plano ele é um plano ele não é um plano de governo ele é um plano de Estado a longo prazo então ele precisa ainda ser muito muito discutido muito debatido precisa ainda ser consolidado e a gente tem as novas missões também que vieram como emenda da LERJ na época da sanção no fim de 2023 e uma delas foi proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que é a promoção das igualdades racial e de gênero então a gente essa missão ela foi também ela foi agora construída junto com órgãos do Estado essas diretivas e objetivos específicos eles sempre são construídos coletivamente você plaga e coordenando mas quem constrói é quem entende daquele tema então foi construído junto com com os órgãos do Estado e também com a participação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e a gente vai procurar a partir de agora também essas as duas missões novas vão entrar nesse relatório e depois a gente vai começar a estruturar os indicadores para acompanhar as missões né para acompanhar o andamento dos objetivos específicos e fazer esse mapeamento também transversal né a ideia não é fazer um mapeamento só com os órgãos que tem políticas específicas para as mulheres nosso objetivo é fazer o mapeamento com todos os órgãos para ver como eles tratam essa dimensão de raça e gênero é isso a gente tem o PEDES a gente está ainda no meio desse processo e essa audiência ela na verdade está sendo muito boa e a gente quer pegar essas contribuições também anotar tudo direitinho para porque é um é uma oportunidade que a gente tem de ouvir quais são esses desafios quais são esses pontos de atenção e quando a gente for conversar com os órgãos voltar a conversar com os órgãos a gente conseguir fazer essa conversa de um jeito mais direcionado obrigada muito obrigada senhora Luciana sem dúvida nenhuma o PEDES que traz esse plano estratégico para o Rio de Janeiro precisa contemplar a questão de gênero a questão de raça por isso também a nossa provocação garantindo aí que qualquer plano de desenvolvimento do Estado tenha essa perspectiva de um olhar mais centrado para que a gente tenha políticas públicas eficazes para para impactar a vida das nossas mulheres e da nossa população negra então sem dúvida nenhuma vou aguardar ansiosa eu vi o será em setembro né mas que a gente se a gente puder também nesse processo contribuir com algo mais a senhora também possa nos deixar aí os seus contatos tudo direitinho para que a gente tenha porque contribuição é que não não nos faltas né deputada Marina para que um plano de desenvolvimento do Estado garanta que as nossas mulheres estejam contempladas então a gente vai enviar também um ofício para formalizar esse pedido para a senhora tá muito obrigada pela sua presença e agora a gente passa para o púlpito para as falas de dois minutos eu gostaria de convidar a senhora Jandira Rocha do Fórum Municipal de Magé para fazer breves considerações Jandira pode ser nesse púlpito aqui assessoria ajuda a Jandira aqui por favor nesse aqui por favor Jandira obrigada pela presença bom dia a todos todos aqui presente então eu como mulher né da Baixada Fluminense a gente eu sou produtora rural meu nome é Jandira a gente tem um espaço ali um território em Magé que a gente cultiva desde que eu fui morar lá há mais de 20 anos como a gente tá aqui ouvindo essas considerações de todos aqui a gente vê como é difícil ser uma produtora rural não só não só porque a gente sofre isso na pele né mas porque a gente sabe que as políticas demoram muito de chegar pra gente então assim no nosso espaço a gente desenvolve essa agricultura com toda essa dificuldade há muito poucos anos é que eu consegui o CAR eu fiz o CAR do nosso território há muito pouco tempo que a gente conseguiu a DAP que agora já trocou de nome né então assim é muito complicado enquanto mulher conseguir todos esses documentos né não tenho titularização ainda tô pelo INCRA e a gente tá aqui pra trabalhar pra trabalhar e difundir essa dificuldade essa demanda de nós mulheres a gente tá com um grupo de mulheres e onde a gente busca trazer esses acessos pra gente eu também já consegui duas DAP pra duas outras agricultores do nosso espaço então assim é difícil e a gente conseguir isso e é bom tá nesse espaço porque a gente traz essas demandas o pessoal sabe aqui que a gente trabalha com essa coisa de aproveitamento dos alimentos para a soberania alimentar inclusive a gente tá agora com uma demanda de um curso que nós vamos ministrar a partir desse mês falando sobre esse aproveitamento e falando sobre a importância disso da soberania alimentar da diversidade cultural na gastronomia que nós nosso povo tem nós vamos trazer isso à tona é bom tá com um espaço como esse porque a gente vem conhecendo os nossos direitos e vai levando para o nosso território um pouco de cada vez que a gente vai a gente vai e leva um pouco mais de de coisas que a gente aprende aqui e vai levando essa demanda para nossas mulheres entendeu então assim é muito importante estar nesses espaços ocupando aprendendo com essas mulheres maravilhosas aqui da mesa que traz tantos temas importantes e é isso gente muito obrigada pela oportunidade muito obrigada a gente super importante a gente poder dar visibilidade também a nossa baixada fluminense a toda a situação hoje que se encontra a zona oeste também do estado então a sua presença a sua fala muito engrandece essa audiência pública convido agora a senhora Reni e Maria do assentamento Josué de Castro do MST enquanto vocês vão se deslocando aqui para o nosso púlpito só queria falar e agradecer a mulherada que ornamentou esse plenário porque a gente vê ali naquele púlpito uma espada de São Jorge tão bonita protegendo as nossas mulheres também das lutas a gente vê aqui uma rede de pesca porque a gente está falando das mulheres pescadoras dessas mulheres que vivem do mar a gente está falando também de cuidado nesse espaço então uma casa que muitas vezes é tão fria e tão nessas cores frias que não são não demonstram acolhimento para a nossa população ver esse plenário ornamentado dessa forma muito nos agrada e deixa o coração quentinho então ali ao lado da espada de São Jorge Reni e Maria tem a fala muito obrigada pela presença de vocês boa tarde meu nome é Maria da Penha eu estou acampado no 15 de abril BR-101 Morro do Coco nós estamos com quase 500 famílias estamos precisando de ser assentado esperamos que não demore muito tá bom obrigado boa tarde eu tomei a rouca queria cumprimentar a nossa deputada Marina eu sou Reni sou assentada no Josué de Castro sou presidente da associação do Josué de Castro e eu gostaria de falar mais sobre a política pública que o Pitato fala que nunca chega para nós no nosso assentamento a gente tem grupo de mulheres trabalhadoras rural a gente é agricultora a gente trabalha nas feiras é muito difícil e a gente não tem um apoio político para poder assim a gente está ajudando a gente no assentamento e também a gente está quase 20 anos no nosso assentamento Josué de Castro e a gente ainda não conseguiu acessar o Pronaf e a gente gostaria muito que chegassem até a gente para a gente trabalhar nas nossas terras é muito difícil para a gente estar trabalhando esses anos todos com o nosso próprio recurso já está chegando a hora que a gente não está conseguindo mais a gente tem um grupo bom de mulheres trabalhadoras rural lá que a gente trabalha nas feiras e a gente não tem ajuda de ninguém nem política e nem também a gente agora que a gente tem direito no Pronaf que a gente sabe que a gente pode acessar esse Pronaf para a gente estar trabalhando nas terras da gente que a gente trabalha somente nas terras a gente não sai para fora para trabalhar e está sendo meio difícil a gente gostaria muito que olhasse para nós no nosso assentamento para a gente estar trabalhando obrigado muito obrigada Reili Maria da Penha o trabalho de vocês é fundamental e quando a gente vê que a titulação não saiu e que esses assentados fiquem numa situação extremamente vulnerável ainda e a gente vê são mulheres mulheres com seus filhos suas crias então a gente espera aí do poder público e nós cobraremos para que essas titulações ocorram de maneira concreta que a reforma agrária seja de fato uma realidade no estado do Rio de Janeiro eu convido agora a doutora Andréia Sepulveda da Defensoria Pública do Estado enquanto a doutora Andréia vem aqui se deslocando para esse espaço dizer também da importância de termos a Defensoria Pública nesses debates e garantindo assim aqueles que não tem direito que não tem acesso ao sistema de justiça possa ter a partir da Defensoria Pública que é um órgão fundamental não só o acolhimento necessário e fundamental mas que a gente tenha também ações concretas via Defensoria Pública nesse sentido muito obrigada doutora Andréia muito obrigada muito obrigada queridas deputadas Cris te vejo quase todo dia agora queria cumprimentar as mulheres maravilhosas que muito cujas falas muito me tocaram profundamente e que lutam todos os dias contra a fome e contra a pobreza para sustentar suas famílias eu queria rapidamente dizer o seguinte eu sinto muita falta de uma mudança de chave uma mudança de olhar para a questão da fome e da pobreza e aí como nós somos uma instituição do sistema de justiça e eu tenho falado isso acho que eu já falo mais de 15 anos isso já a fome e a pobreza não são fortuitas elas são um produto de decisões políticas elas são uma violação de direitos e sendo violação de direitos o sistema de justiça deveria estar totalmente imbuído em resolvê-las e isso é algo e aí eu estou falando de uma instituição do sistema de justiça que a defensoria pública de fato vem trabalhando para procurar remediar porque nós temos um compromisso brasileiro existe um direito reconhecido que é o direito a um padrão de vida adequado está previsto é um direito gente está previsto num tratado internacional que foi internalizado no Brasil a gente tem como método se utilizar dessa normativa e aí qualquer violação desse direito qualquer nível de violação uma insegurança alimentar leve já é uma violação do direito que dirá uma insegurança alimentar grave e a pobreza extrema mas assim como é que se concretiza um direito desses a gente precisa de políticas públicas muito bem elaboradas muito bem concretizadas fiquei feliz que a gente tem aqui representantes do Estado eu vi com muito interesse por exemplo a apresentação do PED a Luciana nossa superintendente apresentou aqui nós temos na defensoria muito interesse em entender o que de como a gente vai de fato concretizar este plano porque o que nós compreendemos é que os órgãos estatais estão muito 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 aquém do que deveriam estar para de fato fazer esse direito chegar e o direito o principal foco deste direito é um padrão de vida adequado é que as pessoas tenham autonomia para que de fato elas consigam assegurar um padrão de vida para sua família e para si por si mesmas porque isso é digno assim o mais importante do direito é que o Estado viabilize essa autonomia entende e aí claro mas aí ao mesmo tempo as nossas queridas assentadas disseram nós temos pressa óbvio as pessoas estão com fome precisam de renda ontem então ao mesmo tempo o Estado precisa ter também mecanismos para entregar comida no prato imediatamente para entregar renda hoje enquanto se viabiliza o direito a longo prazo porque uma política pública realmente demora para ser implementada agora a gente precisa ter mais velocidade uma falta de regulamentação de uma lei é algo que não tem justificativa possível isso aí é uma violação de direitos é uma violação por omissão do Estado então nós eu queria dizer o seguinte para encerrar porque o assunto é muito longo mas eu queria só registrar que eu acho que falta essa virada de chave essa compreensão de que não fazer algo nessa matéria o poder público o Estado executivo ou fazer de forma insuficiente ineficiente é uma violação de direitos e de outro lado virar essa chave também na cabeça de todas as pescadoras todas as agricultoras e assentadas porque quando vocês dizem que não tem ninguém por vocês onde vocês estão me dói muito no coração porque a defensoria pública está lá e eu compreendo também que talvez não passe pela cabeça de vocês que há uma violação de direitos vocês podem lá bater na sua defensoria pública de Magé enfim de Campo Grande onde vocês estiverem e cobrar que a defensoria pública atenda vocês com relação a esta violação de direitos sabe isso também precisa acontecer essa mudança de chave tanto de quem detém o direito para poder cobrar com mais segurança os seus direitos tá e se chegar a defensoria pública e alguém disser que não é para atender com relação a isso pode gritar para cá que a gente fala entendeu é isso e tanto do poder público também que deve entender que é uma obrigação queria só para deixar uma proposta prática nós precisamos aprofundar muito mais deputadas né a defensoria pública também com relação a que medidas e ações nós poderíamos tomar então o trabalho é muito longo e precisa ser feito ouvindo as mulheres né que estão na ponta e eu acho que a alérgia é um lugar muito perfeito para isso né é o lugar é a casa do povo e eu acho que se nós pudéssemos criar algum grupo de trabalho talvez em que a gente possa se encontrar recorrentemente e aprofundar essas questões pode ser pode ser importante muito obrigada era isso que eu queria colocar muito obrigada doutora Andréia é está anotada aqui a sugestão do grupo de trabalho vou convidar a senhora Adriana Oliveira da FUNA para utilizar dois minutos é da sua fala enquanto a próxima então a senhora Ana Paula do Fiperd por favor a senhora tem dois minutos e dizer que a a senhora Marcele Porto da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher da Secretaria de Estado ela teve que se ausentar por conta de uma outra agenda mas ela deixou uma das representantes aí da Secretaria bom ela nos disse por favor querida Ana Paula boa tarde a todos e a todas e a todos eu sou Ana Paula eu sou da Fiperd eu sou da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro e é muito importante essa audiência que hoje nós ficamos muito felizes com esse convite porque está em sintonia com o que nós estamos discutindo dentro da nossa instituição infelizmente hoje as mulheres dentro da cadeia da pesca mulheres pescadoras maricultoras mas pouco é se falaram das mulheres aquicultoras pouco é se falaram das mulheres da pesca continental são muito inviabilizadas no sentido de acesso mesmo como o colega aqui da EMATER falou em relação a documentação e essa violação de direitos mesmo pela falta de acesso a questões que já são amplamente consolidadas como por exemplo seguro desemprego que a gente tem o pescador tem acesso licença maternidade a gente tem pouco debate falando sobre isso sobre licença maternidade em relação às mulheres e as mulheres dentro da cadeia da pesca e é muito invisibilizado principalmente porque é colocado enquanto é visto enquanto uma continuidade de trabalho doméstico porque muitas mulheres estão presentes no beneficiamento na comercialização então vai muito em consonância com a fala do deputado Flávio pensando nessas questões do recorte de gênero e patriarcado e na garantia de direitos e uma coisa que nós temos trabalhado internamente e posso deixar aqui até como encaminhamento e um compromisso recentemente nós instalamos esse GT de gênero para tratar das questões de mulheres na pesca e na aquicultura é pensar num diagnóstico quem são essas mulheres onde estão essas mulheres quais são os seus enfrentamentos mas entendemos também que enquanto uma instituição pequena a FIPED é uma instituição pequena nós temos menos de 100 funcionários menos de 100 pessoas dedicadas à extensão à pesquisa à produção de projetos entendemos também a nossa dificuldade de fazer e de realizar esse diagnóstico então também aproveito esse momento aqui para nós pensarmos juntas como que a gente pode também viabilizar um tipo de projeto como esse para dar maior visibilidade para trazer que essas mulheres elas possam ser vistas mas também que as suas demandas elas possam ser encaminhadas elas possam pensar em outras possibilidades de políticas públicas porque a gente entende que hoje a política pública muitas vezes não chegou até as mulheres porque tem muitos engessamentos sabemos o que é na lei mas de fato quantas mulheres que beneficiam conseguem ter a sua documentação conseguem ter acesso a uma CAF conseguem ter acesso ao crédito de produtor rural então eu deixo aqui também a nossa colaboração nesse sentido é um trabalho muito novo também quero destacar muito as mulheres da minha instituição porque esse trabalho hoje existe porque as mulheres da nossa instituição enquanto servidoras públicas tem esse compromisso mesmo de levar essa pauta adiante e de pensar como que a gente consegue se correlacionar com as outras secretarias porque nós entendemos que a demanda das mulheres é para além de algo ligado necessariamente somente a pesca a gente entende a violência de gênero a gente entende a violência doméstica a gente entende a violência pela falta de acesso à saúde específica para essas trabalhadoras então também nos colocamos aqui à disposição nessa articulação obrigada muito obrigada Ana Paula e parabéns pela fala sem dúvida nenhuma estava aqui cutucando a Marina para a gente pensar junto botar os nossos mandatos as nossas mandatas para pensar juntas sobre essa licença maternidade para as agricultoras pescadoras e também para as mulheres da economia solidária porque a gente vai ter que fazer e pensar em algo muito específico apesar do estatuto enfim da constituição do estado já garantir a licença maternidade então a gente precisa pensar em algo específico para que chegue exatamente nessas mulheres eu convido a senhora Sani Souza que é do GT Mulheres da articulação da agroecologia da coletiva As Caboclas coletiva popular de mulheres da Zona Oeste Sani a senhora tem dois minutos muito obrigada pela presença bom dia a todas Saravá Ogum quem chama de São Jorge eu chamo de Ogum bom dia para nós Sani Souza como disse obrigada pelo debate pela oportunidade vim saudar a força das mulheres do território que eu participo enquanto mulher enquanto mulher preta enquanto mãe enquanto filha de uma grande matriarca salve dona Ellen vim saudar a força das mulheres da agroecologia da agricultura urbana a gente não é só sangue a gente não é só dor a gente também está fazendo muita muita revolução nos territórios a gente também está produzindo conhecimento dentro das universidades levando a pauta da segurança levando não que já existe mas fortalecendo a pauta da segurança alimentar dentro do serviço social eu sou graduando em serviço social na UERJ a força das mulheres na organização comunitária a qual eu participo dentre elas caboclas que estão fazendo o alimento chegar enquanto essa política não chega enquanto esse bando de sigla nunca chega eu me perco toda vez que eu venho porque é muita sigla né então enquanto isso tudo não acontece é as mulheres pretas que estão se organizando nos territórios estão cada vez mais se aquilombando para fazer as feiras acontecerem para fazer os alimentos chegarem nas casas das famílias chefiadas por mulheres a força das juventudes das meninas que também fazem parte da nossa organização comunitária enquanto tudo isso não chega enquanto tudo isso não acontece enquanto esbarra no poder público somos nós mulheres organizadas nos territórios que estão fazendo esse alimento chegar não é só a agroecologia para a gente não é só a planta não é só você ter um lugarzinho bonitinho para plantar é você ter casa é você ter acesso a água a gente está vendo muito bem acompanhando né das nossas casas a questão do acesso a água do absurdo que a gente vem pagando das contas d'águas de uma taxa de saneamento que a gente não tem saneamento e a gente não pode pensar agroecologia sem casa sem acesso à cultura sem acesso ao lazer a educação popular a gira o terreiro o axé a ciranda com as crianças eu vim reforçar esse lugar meu lugar de coletivo as caboclas na zona oeste do rio de janeiro obrigada estamos juntos bom dia muito obrigada Sani é isso mesmo a zona oeste é o interior do rio de janeiro é a Baixada Fluminense todas essas mulheres de luta e de referência para nós salve dona Ellen Sani falou aqui lembrou eu vou aqui encaminhar já a Marina antes das considerações finais da deputada Marina para ver se ela também consegue enfim acrescentar mais alguma coisa mas que as nossas assessorias já passaram aqui para alguns encaminhamentos finais dessa audiência então é oficial governador do estado para a regulamentação das leis 10.070 de 2023 que cria a política estadual de valorização da mulher no campo a lei 8.366 de 2019 de apoio à agricultura urbana no estado do rio de janeiro da lei 8.625 de 2019 que cria a política estadual de desenvolvimento rural sustentável agroecologia e produção orgânica então faremos esse trabalho aqui de casa a solicitação de dados dos projetos de economia solidária e geração de trabalho e renda da secretaria estadual da mulher naquela superintendência específica de autonomia econômica das mulheres oficiar a secretaria estadual de educação para o esclarecimento sobre a execução da lei federal 14.660 de 2023 no estado do rio de janeiro acolher aí também a sugestão de grupo de trabalho mais permanente sobre esse tema feito pela nossa defensora acho que a gente tem aqui as frentes parlamentares de combate à fome e da economia solidária que tem feito esse esforço então a gente unir esses esforços é cada vez mais importante pensar nesse projeto de lei sugerida agora na última numa das últimas falas pela Ana Paula sobre licença maternidade para agricultoras pescadoras e mulheres da economia solidária que a gente entende que vamos ter que pensar em algo também que garanta as especificidades dessas mulheres nessas suas funções eu convido agora a deputada Marina para que possa fazer as suas considerações finais estão aqui alguns encaminhamentos apresentados Obrigada deputada Renata Souza quero dizer que estou muito feliz com a realização dessa audiência pública todas as questões demandas e as reflexões e propostas concretas que foram colocadas aqui e assim como a deputada Renata colocou nós iremos fazer as tarefas de casa como dever digamos da como parlamentar e como presidenta também da comissão de segurança alimentar e acho que daqui avançamos para questões concretas que vão de encontro com esses desafios de debater de refletir de pensar ações concretas que nós podemos fazer desde o legislativo desde a pressão às instâncias do executivo que tem muitas responsabilidades que devem ser executadas realizadas concretizadas de fato e vejo que daqui também saiu vários encaminhamentos ou das reflexões aqui também de fortalecimento das organizações coletivas e das instituições também que estão aqui então acho que nossa audiência foi bastante feliz em trazer todas essas questões aqui queria também falar como um informe deputada renata que hoje temos pautado no plenário da assembleia legislativa uma indicação legislativa que autoriza a fundação instituto de pesca do estado do rio de janeiro a fiperd a realizar concurso público para preenchimento dos cargos vagos principalmente a partir das questões já dialogadas colocadas anteriormente por membros que fazem parte da fiperd também tanto com os nossos mandatos deputada renata mas também com essas demandas concretas que vem principalmente a partir da comissão de segurança alimentar da assembleia então quero agradecer pela participação de todos e todas agradecer a disposição e o compromisso sempre da presidenta da comissão dos direitos da mulher a deputada renata souza aqui da casa que sempre junto conosco se coloca aí à disposição coloca a sua generosidade também da experiência que tem parlamentar aqui nessa casa qual nos inspira muito vindo de movimento social popular de ter também uma companheira com essa garra com essa firmeza e acompanhada aqui da nossa já querida Rubi que logo estará aí também acompanhando as lutas o trabalho com certeza alegrando imensamente esta casa aqui não é Renata então agradeço a todos e todas e seguimos obrigado muito obrigada Marina muito obrigada também de lembrar da Rubi que estamos aqui também gerando a possibilidade de termos mulheres gestantes puéperas mulheres mães dentro desses espaços de poder que muitas vezes são negados a nós a gente falava pouco da licença maternidade mas não existia licença maternidade para parlamentares essa é uma lei que a gente conseguiu aprovar aqui né Marina no mês passado já de uma licença maternidade que a gente já tinha pedido enquanto projeto de regulamento de resolução interna em 2019 quando eu nem sonhava em engravidar então você imagina o trabalho das nossas mulheres nesses espaços que se a gente não tem as próprias legisladoras tendo seus direitos respeitados você imagina para a população no geral então é o espelho também das desigualdades de gênero dentro da política pública mas dentro do fazer política pública também porque inviabilizam as nossas existências dentro dessas casas legislativas afinal de contas o que tínhamos aqui era uma licença doença tínhamos aqui uma licença para fins particulares mas uma mulher gestante ela não está doente não é doença e muito menos fins particulares o estado tem a obrigação de prover as mulheres também na sua gestação e no caminhar da vida aí dessa desse novo ser colocado nessa terra então é super importante que a gente possa pensar coletivamente o que representa as mulheres também dentro desses espaços ontem aqui deputada Marina a gente falava de violência política de gênero que vossa excelência sofreu ontem a gente teve no dia 11 a gente teve aí o lançamento dia 11 não ontem foi 12 né mas foi na noite de ontem dia 12 o lançamento do filme Juíza do Povo que fala de Patrícia Scioli Patrícia Scioli que foi uma juíza enfim trabalhou em São Gonçalo e que tinha sua atuação também muito marcada na defesa daqueles que tiveram suas vidas retiradas pelos grupos de extermínio lá em São Gonçalo e ela própria foi vítima desse processo também dos poderes né lembrar que a juíza Patrícia Scioli teve a sua escolta retirada pelo próprio magistrado né pelo próprio sistema de justiça ou seja quando falamos de acesso ao sistema de justiça quando falamos daqueles que deveriam nos proteger em todos os sentidos e não só porque ela era juíza mas em termos de proteção social a gente vê que temos essas mulheres também extremamente vitimadas então assim como Marielle Franco que foi assassinada pelos podres poderes do Rio de Janeiro a juíza Patrícia Scioli também foi assassinada pelos podres poderes do Rio de Janeiro então eu considero esses dois assassinatos como feminicídios políticos porque eu não tenho dúvida elas foram mortas com a munição do Estado com as armas do Estado por agentes públicos do Estado então esses feminicídios políticos né o que a gente não pode pensar também em Mãe Bernadette que foi assassinada quando lutava pelas terras suas terras quilombolas dos seus ancestrais ali em Salvador e foi assassinada também foi um feminicídio político e olhar Margarida né lembrar do que a marcha das Margaridas nos mostra também hoje essas mulheres de luta pela terra que também tombaram também num feminicídio político porque lutavam pela reforma agrária então são muitas as mulheres que tombaram nesse caminho e que a gente precisa dar nome ao que pode acontecer diante de uma violência política de gênero que pode ser o feminicídio político então são por essas mulheres e as mulheres que virão né que nós estamos aqui e continuamos sendo resistência e insistência dentro dessas casas legislativas e eu sei que vocês também são inspirações e também nos movem e nos dão força a continuarmos nessa luta porque vocês que estão no campo que estão aí na área da agroecologia da pesca da economia solidária são mulheres fundamentais e que nos dá força para que a gente siga em frente na luta por políticas públicas então muito obrigada pela presença de vocês agradeço a mesa composta aqui e esses encaminhamentos levaremos aí aos órgãos públicos e quero agradecer também a toda a nossa equipe né Marina a equipe da deputada Marina a equipe da nossa mandata por fazerem um esforço para a concretização desta audiência pública então agradecer também aos funcionários da casa a TV Alerj que transmitiu essa nossa audiência ao vivo agradecer a todos os funcionários que compõem também o corpo da Assembleia Legislativa está encerrada a presente sessão Obrigada Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto